Segundo a Organização Mundial de Saúde, a cada 40 segundos uma pessoa se mata no mundo. Este é um dos assuntos do UFO no plural de hoje, que vai discutir sobre o suicídio. Quem tem mais informações é a apresentadora Frineia Chaves. Olá, boa noite. Boa noite também para os telespectadores que acompanham o TVU Notícias. No programa de hoje um tema polêmico, suicídio. Vamos aproveitar a recente investigação sobre a tragédia com o avião A320 da companhia Germanwings, que aponta o copiloto Andréa Lubitz como responsável por arremessar deliberadamente a aeronave contra os Alpes franceses, matando 150 pessoas, para tentar compreender de onde vem a coragem para tirar a própria vida. As estatísticas sobre o suicídio são alarmantes. No mundo, a cada 40 segundos uma pessoa se mata. Para o público, com idade entre 15 e 44 anos, esta é a segunda maior causa de morte. Eu converso com o psiquiatra Dr. José Sartella. A pessoa não quer necessariamente retirar a vida dela. Ela quer botar fim àquilo que ela está sentindo. Com o filósofo Denis Xavier. Parece que nós temos a ideia de que estar vivo basta. E não basta. Muitas vezes, esse estar vivo está para além da mera existência biológica, não. Entre outras questões, eles explicam a influência dos transtornos mentais, da medicação ou não, das relações sociais e da genética em atos desta natureza. O Fundo Plural está imperdível e vai ao ar daqui a pouquinho, às 10 da noite. Eu conto com a sua audiência. Até lá. Obrigado pelas informações, Frineia Chaves. Informação de qualidade. Está feito o convite. Foi divulgado esta semana o relatório anual da Universidade Federal de Uberlândia referente ao ano de 2014. Os números deste trabalho são importantes para traçar objetivos e aprimorar os processos dentro da instituição. Blocos e salas de aula, novos. Obras por todos os lados. Em expansão, a Universidade Federal de Uberlândia apresenta crescimento em todos os setores acadêmicos. Prova disso são os números apresentados no anuário de 2014, com dados que se referem a 2013. De acordo com o pró-reitor de Planejamento e Administração da UFU, no levantamento, o número de alunos de vagas nos cursos superiores oferecidos pela Universidade, de qualificação em geral, merecem destaque devido a alta considerável de um ano para outro. Há um aumento de pessoal, há uma melhor qualificação dos nossos servidores, os docentes também aumentaram os seus números, os nossos serviços de assistência estudantil aumentaram de maneira expressiva também, o número de bolsas, o número de auxílio de transporte tem crescido, o número de alunos formandos, também nós chegamos a 2.200 alunos formandos em 2013, de um universo de 20 mil alunos matriculados. O relatório anual com a coleta dos números é encaminhado ao MEC e serve como referência para o próximo orçamento, que, segundo a Administração da UFU, cresce em menor proporção atualmente e não acompanha a expansão de todos os setores e campos da Universidade. O crescimento da Universidade, ele necessariamente implica em ampliação dos seus gastos. E, infelizmente, quer dizer, nós não temos tido um crescimento em custeio, que é um recurso que serve justamente para a manutenção, que seja capaz de acompanhar esse crescimento que a Universidade tem experimentado. O que coloca para todos nós um desafio de tentar fazer com os mesmos recursos, fazer ainda mais, fazer melhor. E isso é um desafio que a Universidade tem que estar consciente dele. Para se ter uma ideia, a folha de pagamentos cresceu 76% de um ano para outro. O orçamento geral teve um acréscimo apenas de 10%. Enquanto em 2014 os recursos da UFU somavam 721 milhões de reais, em 2015 a expectativa é de 818 milhões de reais. Recursos que ainda não foram aprovados pelo governo federal. E, diante da falta de dinheiro, a possibilidade de cortes na Universidade não está descartada. Temos recebido uma sinalização bastante forte de que deveríamos conter os nossos gastos. E a Universidade está se preparando para isso. Já tem um plano estabelecido, construído, dialogado com a comunidade, com os diretores das unidades acadêmicas, para fazer frente a esse momento que esperamos que seja apenas uma situação momentânea e que nós, ao final do ano, possamos recuperar a nossa capacidade de investimento, de custeio da própria instituição. Mas, estamos experimentando nesses primeiros meses, quer dizer, cortes profundos no nosso orçamento, o que nos tem obrigado, então, a rever, tá certo? Muito do nosso planejamento, aquilo que tínhamos imaginado para a UFU em 2015. E faleceu na tarde de ontem o professor e ex-reitor da Universidade Federal de Uberlândia, Luiz Mário Guimarães Gonçalves. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, ele foi vítima de um acidente registrado entre o distrito de Miraporanga e o município de Prata. O carro em que a vítima estava, com mais dois passageiros, bateu de frente com um micro-ônibus. Luiz Mário, que tinha 64 anos, chegou a ser socorrido e levado ao pronto-socorro do Hospital de Clínicas, mas não resistiu aos ferimentos. O professor também foi reitor da UFU no período de 13 de julho, a 7 de outubro de 1992, e ministrou disciplina na área de odonto-pediatria. Nossos sentimentos, a família do ex-reitor e professor. E com essa informação, o TV Notícias de hoje fica por aqui. A gente volta amanhã às 18h30.